Ooooooo Roberto, que nome esquisito é desse aqui da pasta que você fez o seu SkyBlock Eu não, eu não vou falar nada não, isso tá estranho demais Olá pessoal, eu sou o JazzGhost e eu achou uma parada inusitada lá no meu e-mail Um inscrito mandou pra mim um mapa de SkyBlock Vocês costumam mandar piores mapas do mundo, mapas de desafios, mas SkyBlock é a primeira vez Roberto Então eu achei legal isso, eu vou jogar o seu SkyBlock hoje A gente já tem 3 ilhas aqui logo de cara, eu tô no criativo tá pessoal, porque o mapa tá no criativo Eu vou mudar pro survival já já, mas a gente tem 3 ilhas aqui aparentemente como vocês podem ver Tem uma ilha aqui do The End, temos aqui uma ilha do Nether, interessante E opa, peraí que tem minério aqui na ilha, eu não deveria ter visto isso Spoiler, desculpa galera, spoiler, mandei um survivalzão na galera aqui e vamos começar Não, peraí, tá noitecendo já? Não, 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 deixa eu dar um time set zero pra começar a adorar direito Show de bola galera, agora sim Então vamos que vamos galera, que são vazias, antes da gente começar o vídeo Dá um tapão no gostei, não precisa dar um tapão, um clique no mouse Ou uma dedada no seu celular, assim ó E aí, você deixa seu joinha, apoia nós aí E se inscreve no canal, pelo amor de Deus se não é inscrito Porque se você tá vendo esse vídeo aqui, não é a primeira vez que você vem aqui no meu canal Já deve ter sido a quinta vez que você entra e não se inscreve Ô meu amigo, ajuda nós, tô quase lá chegando 10 milhões de inscritos, não se inscreve nem, não ajuda nós também não, mi Pelo amor de Deus, você se inscreveu? Obrigado, de coração mesmo, obrigado Então vamos começar esse Skyblock multishow aqui Ih rapaz, nós estamos cheio de coisa Aqui ó, nossa, o cara foi muito dineroso Nossa, ele foi muito dineroso mesmo, já me deu sapling, me deu um fim de instill Caso eu precise ativar o portal, mas não vai precisar Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou começar A técnica master de Skyblock que eu vou ensinar pra vocês agora Olha só, o que que acontece Até que a gente tem sapling aqui, mas o Skyblock normal, quando a gente começa, a gente não tem sapling A gente precisa que essas folhas aqui, elas caiam sapling Só que, pelo tamanho aqui da ilha Se você olhar bem, ó, tem bloco de folha aqui ó, que tá fora Então se esse bloco aqui, por exemplo, ele se desfizer e virar sapling Ele vai cair no limbo, a gente não quer isso Então o que que você tem que fazer primeiro? Deixa o último toco de madeira ali Que aí, quando tiver esse toco, as folhas vão se desfazer E aí você só deixa pra poder quebrar esse último toco E as folhas virarem sapling ou nada, só se desfazer Quando você conseguir criar uma plataforminha aqui em volta, tá ligado? Entendeu? Show de bola Eu não sou trouxa aqui também, não Aqui pimenta de truco, porque eu sou Nutella Ai, Jess, o Jess é Nutella Ele puso aqui pimenta de truco, eu sou mesmo Sou trouxa? Oxe, vou me estressar de graça Você sabe mais que eu sou estressado? Você sabe mais que eu me estressar Então não vem falar na minha cabeça, não Tá, beleza, galera Para de palhaçada, vamos começar Ó, a gente pode até fazer aqui já uma água infinita Só que eu não tenho nem onde botar essa água infinita Botar onde? Na minha cabeça? Como é que eu vou botar essa água infinita, galera? Só se eu botasse... Olha o diamante ali, que bonito Eu tô com medo de gastar essa madeira de graça Eu posso fazer... Eu perdi madeira Eu já comecei perdendo madeira Agora que eu parei pra pensar isso Nossa senhora, eu sou burro Perdi uma madeira Perdi duas madeiras Eu não perdi uma madeira, não Eu perdi duas Ó, velho, por que eu sou assim, mano? Deixa eu parar lá, galera Enfim, vou fazer o gerador mesmo de cabostone Depois, quando eu tiver o gerador pronto Você vê que o gerador não pode vir aqui também, não, velho Nossa, mas eu tô lagado hoje Quando eu digo lagado, eu tô sendo burro Pera que aqui também não tem espaço Tá tudo difícil aqui Eu vou fazer o seguinte, pessoal Ó, eu vou pegar tudo isso aqui E vou passar pro lado de trás ali, ó Lado de trás, ó Pega aqui, ó Põe aqui atrás, ó Beleza? Aí pode voltar a depositar isso aqui tudo Deposita, 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 deposita Por enquanto deixa tudo aí Tá Aí agora a gente vem Pega aqui A crafting table também a gente pode quebrar Que isso? Ah, tá Nossa Eu acho que isso aí é que tá menorzinho, tá, não? Não é o tamanho padrão de skyblock mesmo Eu que tô acostumado, tá ligado? Beleza Show Chablau Ok Let's make a generator, my friend Ih, como é que eu vou fazer o gerador aqui? O que bem que eu posso? Não, eu vou deixar aqui Beleza Aí a gente vem Eu acho que Eu tô tentando me lembrar como é que eu faço o gerador Eu acho que a água vem aqui E a lava vem aqui É isso? Tá, beleza Isso aqui não explica nada ainda Não dá pra saber Vamos ver se eu acertei Eu já fiz o gerador de cabossoni, mano Era pra eu saber Pelo amor de Deus, JazzGhost Pelo amor de Deus, meu filho Oxi Beleza É, fiz o gerador, tá certo É isso mesmo, galera Beleza, tá Aí a primeira coisa que a gente faz, né Depois disso aqui Feito o gerador Ai, que monstro Fazendo besteira A gente vem aqui e faz o de pedra Que vai ser bem mais rápido A picareta de madeira A gente guarda pra ser combustível de fornalha Começou a pegar fogo Tá pegando fogo do quê? Eu vou ter que transformar isso em pedra em volta Então, já vi tudo, galera Ó Vamos transformar A primeira coisa que a gente vai fazer, galera Ó Emergência Emergências pedem emergência O que que eu falei? Não sei Beleza Perdi uma terra Parabéns, Jag Cadê? Ah, não Eu peguei Eu peguei Eu não sei Tá, beleza Galera Vamos acumular mais pedra aqui agora Show Show de bola, galera 48 aqui Eu não tenho mais madeira Então eu não posso fazer mais nenhuma ferramenta Mas olha só A gente pode primeiramente fazer Uma fornalha aqui Tá Vamos deixar a fornalha Cara, eu vou fazer o seguinte Aqui eu posso quebrar, não posso? Eu vou deixar a fornalha no chão, mano Assim, ó Não, sabe Se bem que eu não vou conseguir ver depois, né Melhor deixar aqui assim Show de bola Aí eu boto uma cobostona aqui Beleza Pronto Tá Aí uma parada que é útil também, galera Você transformar esses cobostones em slabs Se você quiser aumentar a sua plataforma Porque você consegue fazer render mais, entendeu? Você vai conseguir mais slabs Do que gastar, do que bloco, entendeu? Aí agora sim O que você pode fazer é isso aqui, ó De jegue igual eu Eu vou aumentar a plataforma Só um pra cá Por causa das folhas, tá? Só por causa disso Mas depois Eu não vou aumentar mais por enquanto Vocês vão entender já já porquê Pra gente poder pegar Aqueles minérios ali embaixo Então vai ser por isso mesmo Falei Já já Vocês vão entender porquê Eu já expliquei logo de cara Não fez o menor sentido Agora tá safe Qualquer folha que cair Não vai cair no limbo Vai cair na nossa plataforma O que significa que a gente pode Vir aqui Com muita alegria E pegar as madeiras restantes Ainda tinha mais uma Boa Tudo bem Beleza A gente pode Exclusive, galera A gente pode inclusive Vim aqui assim, ó Se a gente quiser Ó, já caiu uma sempre Já deu bom demais A gente pode inclusive Começar a pegar essas terras aqui Porque terra é importante Pedra não Porque pedra não é importante Porque a gente já tem infinita Tá ligado? Então a gente já pode pegar aqui, ó E Começar a substituir Dá pra botar slab também, tá ligado? Mas tudo bem Deixa assim Aí agora Com essas paradas novas A gente pode fazer Um novo kit de coisas, ó A gente pode fazer Um machadinho Pode fazer Uma Espada Fazer espada Beleza Tá bom Por hora tá bom Ok, galera Agora Qual que é o nosso próximo passo aqui, ó Primeiramente Replantar Temos que replantar aqui a árvore, né Beleza Aí, ó Devolve aqui Aí a gente tem que dar um jeito De começar a pegar os minérios Que estão ali Só que O que eu pensei em fazer, galera? Tem que ver onde tem um ferro primeiro O primeiro de todos Tem que ser onde tiver o ferro Deixa eu fazer assim, rapidão Eu não tô conseguindo ver nada Tô vendo diamante Peraí, ó Vou quebrar mesmo Não tem problema não Preciso ver Ó, ali tem ouro Tá Então tampa aqui Vamos ver aqui, ó Preciso de... Ó, caiu outra sapling Nossa, deu bom demais, galera Já consegui bastante sapling Cara, ali tem ferro Tá Eu posso fazer o seguinte Com muito cuidado Vim fazer isso aqui, ó Quer ver? Eu preciso de uma pá Vou fazer uma pá também, galera Cadê a minha crafting table? Eu acabei de quebrar ela Ô, mano Às vezes eu dou umas burradas aqui Pelo amor de Deus, hein Jesus sacramentado Guarda essas terras Beleza Vão descendo Aí aqui, ó Beleza Show Vamos ver, ó Aqui é seguro A gente não vai morrer Tá Então vamos lá A gente tem que pensar Não Perdi um ferro Droga Faz o seguinte, ó Essa plataforma aqui Por enquanto Depois eu vou ajeitar isso aqui, galera Mas pelo menos, ó Tudo que for aqui pra cima Eu posso minerar já Tá vendo, ó Beleza Deu bom Não cai Pelo amor de Deus Eu perdi um ferro, velho Eu tenho quatro ferros só agora Eu tenho que usar pra picareta Não tem jeito Tem que ser a picareta É como se eu fosse arrumar Um gerador de ferro aqui Eu acho Aí aqui eu tenho que botar mais um slab Pra eu poder voltar pra superfície Por hora eu só vou pegar esse ferro mesmo Se bem que Acho que eu vou precisar de tudo, né Tô com pouca pedra Não, deu, 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 deu Ó, deu mais uma sépia Nossa, que delícia Vamos deixar refinando aqui, ó Vamos pegar essa picareta aqui Botuinho aqui E bota umas coisas aqui Enquanto isso Vamos pegar mais pedra Aí agora eu vou fazer, pessoal Estratégia que eu já deveria ter feito Há muito tempo Mas primeiro Vamos fazer aqui, então A nossa picareta de ferro Que a gente precisa pra poder Pegar qualquer coisa ali Show de bola Vamos pegar aqui Um bar d'água E aí é o seguinte Tá aqui, ó Acho que eu vou Inclusive Não, não Deixa assim por enquanto Tá, ó Aqui O que eu queria fazer É o seguinte, pessoal Eu vou quebrar Essa estrutura Slave Não era pra ter feito isso Droga Calma Vamos fazer o seguinte, então Quebra aqui Beleza Eu tô usando a de pedra mesmo, pessoal Só pra acabar com ela Beleza Deixa cair Aí a ideia agora Vocês devem imaginar É O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo aqui? Eu tô meio bugado Calma, calma Eu tô entendendo o que tá acontecendo, velho Ah, porque expandiu Pera, não Não quero que aconteça isso Isso Tá mais fácil pra eu gerenciar Desse jeito aqui Agora não fez diferença nenhuma Tudo bem Calma Não O quê? A água não continuou descendo A água não virou cachoeira Até o infinito Que? Eu nunca vi isso É, agora ferrou, então Se a água não desce Porque a minha ideia Era fazer uma cachoeira Até o infinito Como normalmente acontece No Minecraft E aí sim Vai acabar, vai acabar Aí sim eu pegava embaixo O diamante, entendeu? Ah, galera Então eu vou ter que usar O que pimenta é ao meu favor É o único jeito É literalmente o único jeito Quer ver, ó Fazer isso aqui, ó Se liga só Pera aí Calma Vamos ver se eu vou conseguir, velho Nem sei se eu vou conseguir, ó 3, 2, 1 Ai Não consegui Ô, mano Por que a água não tá descendo, velho? Pera Vou tentar de novo, ó Meu Deus Eu sou muito noob pra isso Pedrinho Me ajuda, Pedrinho Cadê você na hora dessa? Calma Ó Consegui Consegui Beleza Nossa Difícil demais, mano Cê tá doido Beleza Agora vai Infeliz Graças a Deus Eu tenho o que pimenta Se bem que não teria problema nenhum, né, galera Ah Eu posso morrer Simplesmente pego os itens Guarda aqui e pronto Isso aí não é nenhum desafio Eu não consegui Eu coloquei aqui Ah, não Não acredito, velho Ah, não, mano Acho que eu tinha conseguido, cara Que ódio, velho Aí ferrou, mano Aí ferrou feio Galera Eu tô desconfiado de uma parada Que é o seguinte Eu vou entrar no criativo rapidinho Só pra testar uma parada Que eu tenho certeza Que vai acontecer Se não acontecer Eu volto ao normal Lembra que quando a gente colocou a água A água não passava daquele ponto? Então Eu tô achando que aqui, ó É o último ponto do Void Ah Sabia Não tem jeito da gente quebrar De colocar bloco embaixo, quer dizer Como é que eu vou pegar esse diamante aqui, então, amigão? Tô ferrado Eu vou precisar de muita sorte pra conseguir Eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer pra pegar isso Além de depender de sorte do item vir pra cima de mim, tá ligado? Pega, pega, pega Peguei Ai, meu Deus do céu Tô com medo, rapaziada Tô com medo Ainda tem carvão na parada Tem outras paradas aqui Que tá na parada E eu Ó Já vou fazer assim, ó Calma Já vem pra cima Peguei Boa Já vem pra cima Peguei Boa Tá dando pra pegar Já vem pra cima Isso Boa, boa, boa Tá dando, tá dando, galera Nessa técnica aqui de segurar o shift Já ir pra cima Tá dando bom Beleza Aí a gente quebra aqui pra garantir Que o diamante vai dar um pulinho pra cima Não ter o bloco impedindo Eu não faço a menor ideia se faz sentido Mas eu vou tentar mesmo assim Tá dando certo Tá Não, não, não Nossa, beleza Pegou Acho que esse que eu perdi Não sei Não, eu acho que eu peguei Eu peguei, peguei Tá, tenho seis Diamandes Diamandes Deamondes, galera Peguei Pronto Sete diamantes O que eu vou fazer com sete diamantes Não sei Mas deu bom Aí agora a gente Só botar uns slab aqui também A ideia é fazer as mesmas coisas Pra esses outros itens aqui Tá ligado Tem ouro aqui Mas vou deixar assim por enquanto Galera Vamos voltar pra superfície Pegar aqui, ó Beleza Oh Ah, não Ah, nem Olha Eu perdi a Nossa, que susto Quase que eu perco a água Que desespero, mano Eu sou muito noob às vezes Sério Aí agora A gente pode visitar A ilha do Nether Que eu sei que vocês querem Que eu faça isso Vamos lá Visitar as outras ilhas, né Embora também não acho Que vai ter nada demais Assim Deve ser só um Nether normal Eu acho A gente vai matar a curiosidade A Guira A Guira, ó Vamos ver, ó Tem algum baú aqui, será? Podia ter mais minério Aqui embaixo, hein Acho que não tem não, galera É só uma ilha comum Zona do Nether mesmo Representando o Nether Na verdade, né É Tem nada aqui não, galera Infelizmente A gente pode até pegar Minerar uns quartos E tal, tá ligado? Que eu tô fazendo aqui Mas eu realmente acredito Que não tem nada Pra lá de cá Vamos entrar aqui no portal E ver se é um Nether normal Lá do outro lado Pode ser uma ilha De Skyblock também Mas eu acho que não é não É Como imaginavam É uma ilha normal Um mundo normal do Nether É uma dimensão normal Deixa eu ver aqui, ó É, não Normal, galera É só um Netherzão normal Como a gente já conhece Aí já que a gente visitou uma ilha A gente vai pra outra agora O doido da cabeça vai pro Dend Talvez Talvez Com o Gui de Pedra e sem a Armadura Talvez o retardado vai fazer isso Porque Ele não bate bem na cabeça Minha nossa senhora Eu tô aqui mesmo Eu não tenho nem Eu tenho como chegar ali em cima? Acho que eu tenho Acho que dá pra chegar ali Nossa, mano O que eu tô fazendo aqui, gente? É engraçado Que até agora eu não fiquei com fome E eu tô normal, galera Cadê o Ender Dragon? Eu vou andar assim, ó Oi, rapaziada Tudo bom? Beleza? E aí? Galera, não brinca comigo não Que se vocês brigarem Eu vou morrer Eu vou quebrar pelo menos um cristal Eu vou morrer instantaneamente, velho Ó o Ender Dragon O Ender Dragon tá aqui, galera Me expulsa daqui não, Ender Dragon Ah, quebrei um cristal dele Não Não, 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 não Preciso dos blocos Desce Minha nossa senhora O que eu fui fazer, galera? O que eu tô fazendo? O que alguém me explica O que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus Eu não devia estar aqui não, galera Agora eu tô com fome Foi só vir pro Ender Eu não tenho nem bloco Pra subir isso aqui tudo Eu não tenho bloco Eu não tenho cacife Pra estar aqui nesse momento Minha nossa senhora O que eu tô fazendo aqui, gente? Tipo assim Como eu tenho o Keep Inventory True Dá pra mim Dá pra ficar eternamente Tentando matar ele Morrendo mil vezes Morrendo mil vezes Mas vai falar que não dá pra ir Não, 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 não Onde é que eu vou arrumar meu bode? O problema, galera É que eu não tenho nem cacife Pra poder enfrentar ele, ó Eu não faço nem um peitoral de diamante Eu posso fazer uma calça Uma bota Dá pra fazer Mas O que você vai proteger, mano? Eu posso fazer uma espada de diamante E é só Não tem gerador de ferro aqui pra mim Os minérios aqui já acabou já Não tem mais ferro pra mim, não, mano O que eu vou fazer, mano? Eu vou... Eu poderia até armar um arco e flecha Pra tentar acertar os cristal, mano O Sassão tá bravo Lá, lá vai O doido de novo O doido vai voltar Pra tentar fazer Uma grande besteira Ele vai Vai tentar subir Aquela torre ali E ele vai Andando Até se ferrar Tem um bafo de Água ali em cima Eu tenho que tomar muito cuidado Porque senão eu vou morrer Lembrando que se é uma picareta de ferro Pô, pro Beleléu, galera Já era Se eu posso fazer uma picareta de diamante também Ah, meu Deus Ele acertou já Vai, vai Eu não sei se eu tô chegando Eu não faço a menor ideia Vai Não Esse é o vídeo de hoje Eu oficialmente desisto Eu não sei o que eu tô fazendo aqui E eu vou dando fora Mas quando eu tô dando fora Eu vou dando fora mesmo Se você tem gostado Ô, Roberto Obrigado pelo seu mapa Muito da hora você ter feito o skybox pra mim Mas eu tô indo embora Eu não deveria tá aí Não tem nada Não tem nem a botinha de ferro Pra poder proteger A botinha de ferro Não tem Não tem Então, não tem jeito Não tem ponto de comida Não vou conseguir mais minério Então é isso aí Tchau Falou Um grande abraço